e solicita a sua subscrição. O presidente suspende os trabalhos para que possam adentrar a sala os convidados. Então, suspensos os trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência nos termos... A presidência... Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber e discutir, votar as proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente ao voto e concaturações com o cabo PM Kerley Tadeu da Silva Jerônimo pelos relevantes serviços prestados ao batalhão de choque da Polícia Militar de Minas Gerais, onde atua na linha de frente, não obstante ter um dos seus pés amputados. A presidência informa o recebimento de dois ofícios do senhor Bertone Tristão, presidente do SINDEP, sendo que o primeiro encaminha o projeto oficial de Polícia Civil, elaborado pelo Sindipol de Sergipe, a partir da proposta de reestruturação das carreiras da base da Polícia Civil daquele ente federado, que contempla a aglutinação dos cargos. E o segundo, encaminha o projeto de modernização da Polícia, elaborado pelo SINDEP, a partir da compilação de informações disponíveis acerca da temática, a qual contempla o aprimoramento das atribuições funcionais, além da proposta de reestruturação das carreiras da base da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Para ambas as temáticas... Passa-se a terceira fase do... Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de meia ordem do dia. Requerimentos 3.154 e 3.158 a 3.177 e 19, de autoria do deputado Sargento Rodrigo. Todos em turno único. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Alguém tem que desligar isso aí. Os deputados e as senhoras deputadas, que a própria maneira como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Para a declaração de voto, o deputado Duarte Bechino. Na pessoa de vossa excelência, eu quero saudar os deputados aqui presentes, os militares, dizer da nossa alegria de poder participar dessa votação. E quando o deputado Sargento Rodrigues nos chama para poder aqui completar o coro e poder possibilitar as votações, a gente o faz sempre com muita alegria. Então, eu queria cumprimentar todos os presentes. E também, senhor presidente, eu queria saudar aqui o prefeito de Aguanil. Teve uma eleição extemporânea. O Márcio, aqui à nossa esquerda, o Márcio disputou uma eleição. Foi eleito agora o mês passado, mês atrasado. E, claro, com tão pouco tempo, precisa reunir força e reunir a nossa união para que possa, nesse pouco mais de um ano de mandato, consolidar a sua liderança e a expectativa que o povo de Aguanil depositou nessa jovem liderança, que já era vereador, tem o Sou, que já foi prefeito, e sabe bem o caminho das pedras. Não é preciso ajudar. Seja bem-vindo, conta conosco. Tenho certeza que, juntos, nesse pouco mais de um ano, nós vamos conseguir realizar muitas obras de Aguanil. Seja bem-vindo. A presidência pede apenas alguns minutos para os nossos convidados. É regimental que a gente ultrapassa primeiro algumas fases da reunião, para depois chegar exatamente no momento da entrega dos votos de congratulação. Então, peço um pouquinho só de paciência. Agradecemos a manifestação do deputado Duarte Bechir, que, ao ser solicitado, compareceu para a abertura dos trabalhos. Agradecemos também a presença do deputado professor Clayton, que também nos auxilia, nesse momento, para a composição do coro. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presença dos trabalhos do deputado João Magalhães, considerando requerimentos de minha autoria. Concedo a palavra ao deputado senhor Rodrigues para apresentar os requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência de realizada visita à terceira área integrada de segurança pública AISP, que compreende a terceira delegacia de Polícia Civil, com a 5ª Companhia PM do 1º Batalhão, sediada na Rua Guajajaras, 1353, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho realizado pelas forças policiais e, na oportunidade, verificar em loco a infraestrutura e logística do local, as instalações físicas da unidade, o efetivo, os equipamentos disponíveis, enfim, as condições de trabalho dos policiais civis e militares ali lotados. Este é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, pedir de providência para que sejam apurados os fatos apontados em relatório final da Comissão Especial da 13ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, em anexo, a qual foi instituída para apurar os acontecimentos da Operação Fênix, deflagrada pelo Grupo de Atuação de Combate ao Clima Organizado, o GAEC de Uberlândia, do Ministério Público de Minas Gerais. Ressalto-se que a atuação e os procedimentos adotados pelo Núcleo Regional vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais foram objeto de audiência pública desta comissão em 24 de maio de 2018. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos 4.752, de 2019, 4.782, de 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Presidência, registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Do Tenente Coronel PM Juliano José Tram de Miranda, comandante do Batalhão de Choque, a quem nós registramos e agradecemos a presença. Do Major PM Carlos Felipe Oliveira de Souza, subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais. Do Sargento Marcelo Gabriel de Moraes, Batalhão de Choque da Polícia Militar. Do KPM Ricardo Tram de Miranda, Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais. Do KPM Flávio Marcílio de Souza Rodrigues, também do Batalhão de Choque. Do senhor Gladiston Jerônimo, pai do homem ageado. E também registramos e agradecemos a presença do prefeito municipal de Aguani, o senhor José Márcio de Oliveira. Registramos e agradecemos a presença do ilustre prefeito. Obrigado. Presidência, registra com alegria a presença do cabo PM Kerley Tadeu da Silva Jerônimo, do Batalhão de Polícia de Choque. Eu queria, na qualidade de autor do requerimento que dê origem a essa audiência, fazer aqui algumas considerações iniciais e para poder situar melhor os colegas deputados, deputado Arte Bechi, deputado João Magalhães, deputado professor Cleito, que sempre tem nos honrado aqui também com a sua presença. O registro que nós fazemos e o que nos motivou a trazer aqui o cabo Kerley Tadeu da Silva Jerônimo, do Batalhão de Polícia de Choque, talvez para os senhores é uma situação inédita em que nós trouxemos aqui um policial militar, não porque tenha se destacado em uma ocorrência específica, porque fez uma grande apreensão de drogas, ou porque prendeu uma quadrilha de assaltantes, de forma específica, pontual. Mas sim pela sua própria condição. O cabo PM Kerley Tadeu da Silva Jerônimo, que além de vir prestando continuamente um serviço de policial militar no Batalhão de Polícia de Choque, ele teve um dos seus pés amputados. e mesmo na condição de ter um pé amputado, ele decidiu não se aposentar. Ele preferiu fazer o seu trabalho, ele preferiu continuar a sua lida diária, ele preferiu fazer aquilo que ele sempre gostou de fazer, que é exercer a sua atividade policial no Batalhão de Polícia de Choque. É com muita alegria, Kerley, que nós pensamos aqui em fazer essa singela homenagem que a Comissão de Segurança Pública presta à sua pessoa, e obviamente estendida a toda a tropa do Batalhão de Polícia de Choque, até porque o seu comandante se faz presente, o seu subcomandante também se faz presente, e é motivo de muito orgulho para todos nós. Para este deputado, talvez o orgulho seja maior, não por ter pertencido aos quadros da Polícia Militar durante 15 anos, mas também por ter integrado a tropa de choque, do antigo Batalhão de Choque, também fiz parte da terceira e quarta companhia de choque. E nós sabemos o trabalho árduo que é prestado pelo Batalhão de Polícia de Choque, em momentos que não são chamados por momentos de calmaria. Os momentos de calmaria, deputado Arbechi, ficam para as outras unidades policiais. O Batalhão de Choque é sempre chamado para momentos de uma intervenção, eu diria mais complexa, uma intervenção que requer uma atuação sincronizada e uma atuação coletiva. O policial do Batalhão de Choque não atua de forma isolada, ele atua sempre em uma unidade de comando e sempre em situações especiais. Mas, na situação do Cabo Kerler, Itadeu da Silva, Jerônimo, a situação é mais do que especial. Talvez seja por isso que o Sr. José Márcio de Oliveira se faz presente, que é o seu genitor, desculpa, perdão, o Sr. Gladysson Jerônimo, se faz presente, por entender que realmente é não só um homem de coragem, mas um homem extremamente dedicado à sua atividade profissional. E é óbvio, também na condição de pai, e eu que já tenho também um filho com 28 anos de idade, a gente sabe que, para isso, isso nos enche de muito orgulho, isso nos enche de muita alegria e de muita satisfação. É quando o seu filho, mesmo numa situação adversa, daquela de uma condição normal, ele não deixa se abater. Pelo contrário, ele dá uma demonstração de que realmente ele está presente, ele está atento, mas, acima de tudo, ele quer servir à sociedade. E é por isso, Kerler, que nós entendemos que você era digno de receber. Eu repito, essa simplória homenagem mas é um reconhecimento e para demonstrar que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, que o Poder Legislativo está atento. Às vezes, muitas vezes, eu que integrei a tropa de choque, achava que as pessoas não nos enxergavam, não nos viam. e a Assembleia e a Comissão de Segurança Pública têm esse papel. A Comissão de Segurança Pública tem esse papel, que é um papel muito importante. Em nome do Poder Legislativo, enxergar essas diferenças, enxergar esses atos que são praticados no cotidiano, mas enxergar mais ainda aqueles que não só fizeram o juramento, o deputado Arbechi, de atuar mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas um sacrifício cotidiano, porque, ao ter aí uma parte do seu corpo amputada, não se entregou. Seria, talvez, mais cômodo, seria, às vezes, muito mais, eu diria, muito mais comodidade da sua parte, dizer, olha, eu quero a minha aposentadoria, e meu pé está amputado, e eu não quero mais servir as fileiras da corporação, eu quero ficar em casa, eu quero estudar, eu quero aproveitar esse tempo para fazer outras coisas. Mas ele, num ato de muita coragem, de muita determinação, voltou-se para o comando e disse, não, eu quero continuar na tropa de choque, eu quero continuar atuando na linha de frente. Porque ele não serve, deputado Bechir, deputado João Magalhães, deputado professor Cleito, ele não serve na área burocrática. Ele não serve numa área que poderia, inclusive, ser optada por ele até pela forma de uma adaptação mais simples, porque se ele fica na sala de rádio, por exemplo, atendendo o telefone e operando o rádio, ele poderia ficar sentado tranquilo e falar, olha, eu quero continuar trabalhando, mas nessa condição. mas não, ele não abriu mão dessa, desse espírito público, desse espírito de coragem, de determinação, mas acima de tudo, né, de querer levar uma vida como sempre levou. Eu falo isso, Kerley, porque nós que servimos em unidade especializada, nós acabamos ficando viciados com aquele trabalho. Só eu sei o quanto foi difícil para mim quando foi transferido do meu querido batalhão de choque para o Copom. Mesmo servindo em outra unidade da Polícia Militar, a gente sabia que o trabalho era diferente. Nós estávamos longe daquilo que a gente fazia. Então, eu sei qual é o sentimento que você foi tomado e por que você tomou essa decisão. É uma decisão de coragem, é uma decisão de entrega, é uma decisão de querer servir ao povo de Minas Gerais e que muitos fariam diferente. Milhares e milhares fariam absolutamente o contrário, faria diferente e se entregaria a uma nova opção de vida. Mas você fez aquilo que jamais as pessoas esperavam. Decidiu tocar a sua vida e exercer sua atividade com honra, com sabedoria e contribuindo para a segurança pública do Estado de Minas Gerais ao servir à tropa de choque. Então, fica aqui as minhas considerações e, obviamente, dizer também ao comandante do batalhão de choque, que me parece que é sobrinho do coronel Tram. Eu tive a oportunidade de servir sob o comando do coronel Tram no batalhão de choque, a quem eu tenho, sempre tive muita estima, muita admiração, uma pessoa que honrou aquela unidade e, pelo visto, a família continua honrando e passando pelo mesmo caminho que o coronel Tram passou. Então, queria aqui, comandante, parabenizar o senhor e, na pessoa do senhor e do homenageado, obviamente, parabenizar toda a tropa do batalhão de choque que, merecidamente, faz um belíssimo trabalho. talvez eu esteja aqui exagerando no meu tempo da minha fala, por ser o autor do requerimento, mas esse é o sentimento que todos nós temos e eu tenho certeza que os demais colegas da comissão também que aqui se encontram. Passo a palavra pela ordem ao deputado Duarte Becher. É muito rápido, porque eu também gostaria de ficar até o fim e ouvir aqui os ilustres convidados. Mas o sentimento que eu tenho é de ver aqui, além do grupo todo, mais dois muito especial, assim, muito felizes. Você, pela decisão tomada, que engrandece, sem dúvida alguma, mais uma vez, a nossa já consagrada Polícia Militar de Minas Gerais, e a gente não tem dúvida, mas engrandece também a atuação do deputado Sargento Rodrigues aqui na Assembleia. Eu queria dar os parabéns para ambos, porque já estou aqui no décimo ano consecutivo. E hoje, essa homenagem é uma parte daquilo tudo que ele pôde fazer nesses dez anos, sempre muito combativo, na defesa dos interesses da Polícia Militar, intransigente na defesa mesmo, brigão. Eu acho que hoje, nesse momento, é uma coroação de sentimentos e de ações. Tanto ele aqui, que briga e continua brigando por tudo aquilo em favor da nossa Polícia Militar, hoje ele faz uma ação diferente, homenageando, mas que tem o mesmo sentido das ações anteriores. Se ele sempre brigou para que houvesse cumprimento, para que não houvesse excessos, outro dia, no plenário, eu estava presente, e ele lá, levando uma mensagem ao governo, da importância de se respeitar a parte física e a capacidade física de cada um dos policiais sobrecarregados, que poderia até levar a cometer suicídio, e ele pautando lá no plenário, como hoje, pautando aqui a entrega de uma homenagem por uma decisão que, por muito menos, se aposentam no nosso país, por muito menos, se aposentam. E a sua decisão de permanecer nos quadros da polícia e no batalhão de choque, que é uma das partes da polícia, das mais difíceis, porque é complexa a sua lei, não são chamadas para pequenas ações, são chamadas para ações mais complexas. Então, a gente, quando era menino, meus 16, 17 anos, a gente via passar a rádio patrulha naquela época e o batalhão de choque, a gente sempre teve aquela sensação de que é a parte da polícia e, quando ela chega, a coisa está preta, a coisa está muito difícil e é o momento que vocês são chamados. Então, eu queria aqui parabenizar os dois trantos que estão aí, já nessa fala do sargento, que isso vem de família, essa dedicação, parabenizar os demais participantes, mas, em especial, a você, ao orgulho do pai, a gente olha pela cara que é pai e filho mesmo, não tem jeito DNA, até o que está lá, a mãe está aqui também, parabéns, e dizer que isso é bonito, isso acontece em Minas Gerais, um estado que eu tenho orgulho de ser mineiro, respeitando todos os demais estados, mas o sentimento de mineridade que a gente tem, de bravura, terra de tiradentes, não podia ser diferente. Um deputado atuante, sério, que vive preocupado com o sanseio, as lutas da polícia militar, e um militar, que dá um exemplo para o Brasil inteiro, continua trabalhando, duro, sério, sendo homenageado na Assembleia. Parabéns, Rodrigues, parabéns pela homenagem recebida, parabéns à família, pelo filho e pela decisão. Eu estou muito feliz de estar nessa manhã na Comissão de Segurança Pública. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Passa a palavra ao deputado professor Cleiton. Bom dia, deputado sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, deputado Duarte Bechir. Quero saudar de forma especial nosso prefeito de Aguanil, o Márcio. Aguanil, sargento Rodrigues, passou por uma fase muito complicada, deputado Duarte Bechir, onde nós tivemos a prova de que a política pode machucar, mas, ao mesmo tempo, de que a política também pode trazer cura e esperança na vida das pessoas. e eu tenho certeza que essa sua eleição e esse início de mandato tem esse propósito, tem essa intenção e eu tenho certeza que, em pouco tempo, o senhor já tem conseguido trazer esperança àquele povo da nossa cidade tão importante, tão caro ao nosso sul de Minas. Quero me dirigir de forma especial ao tenente coronel Juliano e, em nome dele, saúdo todos os membros aqui do Batalhão de Choque, e todos aqueles que não puderam estar presentes aqui nessa reunião, parabenizar o senhor por essa iniciativa. Eu tenho vindo bastante a essa comissão, vocês viram até brincando com o Sargento Rodrigues aqui, eu preciso valorizar mais o meu passe, mas eu faço questão de sempre estar aqui porque eu sei que é uma comissão combativa, uma comissão atuante e uma comissão extremamente importante nesse momento e nesse cenário que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. Agora, confesso que, de todas as vezes em que estive presente nessa comissão, esse é o momento mais marcante. Meu homenageado, Cabo Kelly, porque são situações como essas que nós não podemos deixar passar em branco. Então, quero parabenizar o senhor por essa iniciativa, porque são tantos homens dignos, são tantas pessoas que honram as corporações, as instituições, e que muitas vezes o que aparece na mídia são aqueles que, infelizmente, aparecem para o mal, aqueles que se deixam corromper, aqueles que são levados pela desonestidade, mas, de repente, a gente está aqui se deparando com o exemplo de homem, de pai, pai, de esposo, eu vi a aliança no seu dedo, mas, acima de tudo, de um homem honrado que, reforçando as palavras dos pares, poderia, nesse momento, se furtar, de ficar em casa, de deixar esse problema físico como uma mera desculpa para não mais servir a essa instituição e a essa corporação, mas o senhor não fez isso, o senhor não usou da desculpa de ter um pé amputado, de ter um problema físico para pedir a baixa na instituição e entrar para a reserva, o senhor fez questão de continuar na ativa. então, esse gesto, ele não poderia passar desapercebido por essa casa e, por isso, eu quero, aqui, somar o sargento Rodrigues nessa homenagem. O senhor merece ser homenageado por toda essa assembleia, por toda a sua corporação e pela melhor polícia do país, que é a polícia do estado de Minas Gerais. Eu morei, durante oito anos, no estado de Tocantins e tive a graça de ser professor no batalhão da polícia e descobri que a polícia do Tocantins, quando o estado foi formado, ela foi formada pela polícia de Minas Gerais. Porque, quando o estado ali nasceu, a pesquisa que foi feita é qual polícia pode nos formar? A polícia de Minas Gerais, porque ela é a melhor. E aí, Gabo Kelly, fazendo parte da melhor polícia do país, de uma corporação séria, honrada, e ainda demonstrando um gesto como esse, é um gesto que traz esperança de que esse país tem jeito, de que esse país pode, sim, entrar numa linha, porque existem homens honrados, homens honestos, de conduta ilibada, porque, acima de tudo, existe, por trás desse homem, uma base familiar. demonstrada pela presença dos seus pais aqui. A eles eu me dirijo dizendo que está aqui o grande legado que a gente deixa para a história. Os filhos, os ensinamentos, a criação, e se não fosse a criação, o exemplo, testemunho de vida do senhor e da senhora, esse homem não estaria demonstrando esse gesto de honradez que ele demonstra ao tomar essa decisão de seguir em frente. Quero parabenizar aos pais, parabenizar você pelo gesto, pela coragem, e, acima de tudo, pelo legado que você já deixa ao filho ou filhos? Filho. Como é que chama o menino? Gabriel. Gabriel. Tenha certeza que o Gabriel tem um herói já dentro de casa e nós aqui o temos como um herói, um exemplo a ser seguido por toda essa corporação. Eu fico muito honrado de te conhecer nessa manhã, de conhecer os seus pais e tenho certeza que eu vou publicizar nas minhas redes sociais esse gesto para que muitos mineiros e muitos brasileiros possam se espelhar em homens como você, que seguem em frente, não se furtam de lutar pela honra da sua corporação e de todo o povo mineiro. Muito obrigado, viu, cara? Muito bem. Parabéns. Agradecemos ao professor Clayton. Eu também não sabia, não, deputado, o professor Clayton, com relação à questão de Tocantins, mas que a instituição Polícia Militar é a melhor e a mais preparada do Brasil, inclusive a mais antiga, viu, professor? É. A data da fundação é 9 de junho de 1775. Tem o seu primeiro unidade, o seu primeiro quartel em Cachoeira do Campo, distrito ali de Ouro Preto. E que nós faremos uma belíssima homenagem que a vossa excelência e o deputado Duarte Beixi com certeza vão comparecer no ano que vem pelos seus 245 anos. Será a quarta homenagem que eu faço para a instituição já, mas eu não canso de fazer as homenagens porque ela é a única instituição de Estado que atua em 853 municípios, 197 distritos, 24 horas por dia. Não existe outra. Não existe outra instituição de Estado que tem essa mesma presença e o mesmo tempo em todo o Estado de Minas Gerais. Então, é uma instituição diferenciada não só pela presença, pelas suas histórias, não só pelo passado, mas pelo presente. E o Cabo Kerley Itadeu da Silva Gerônimo com certeza honra os nossos bravos inconfidentes, não é, Kerr? E que com certeza dá essa contribuição e cotidiana. Muito maior que a sua contribuição não é, igual acabei de aprovar aqui, outros quatro requerimentos que diz respeito à moção de aplauso em ocorrências distintas da Polícia Civil e da Polícia Militar. Não foi feita a leitura do texto, mas foi feita a leitura do número do requerimento pelo deputado João Magalhães. Mas foram aprovados aqui, enquanto os senhores estavam aí naquelas outras fases, quatro requerimentos de minha autoria. Voto de congratulação dos policiais militares que participaram da operação em Teoflotone. Voto de congratulação dos policiais militares que participaram da operação Nepomuceno. Voto de congratulação dos policiais civis que participaram da operação em Vitória da Conquista, que são policiais daqui, foram apreender uma quadrilha. E voto de congratulação dos policiais militares que participaram da operação em João Pieiro. Essa aqui com a presença de policiais civis e militares. Então, outros quatro requerimentos foram. Mas foram operações específicas. A sua operação é cotidiana. Ela é permanente. É a sua entrega homenageada. E que nós estamos aqui hoje homenageando. Queria registrar a presença da senhora Salete, Ramira da Silva, que é a mãe também do homenageado, e também do senhor Gilberto da Silva, que se encontra aqui, que é o padrasto, não é isso? Queria registrar a presença de vocês e agradecer muito a presença, porque eu acho que tanto a mãe como o pai é motivo de muito orgulho nesse momento. Um momento ímpar. Saber que o filho está sendo lembrado aqui pela Comissão de Segurança Pública, mas, como disse aqui o professor Cleito, lembrado de forma muito positiva e que nos enche de orgulho. a presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Duarte Bechir, para que eu possa me posicionar aqui à frente e fazer a entrega da moção de aplauso ao nosso homenageado. Ok. Com muita alegria que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas, nesse momento, presta uma homenagem fruto de indicação, requerimento do autor ou também policial militar Sargento Rodrigues e, nesse momento, ele o faz. Eu pediria se tem um microfone sem fio disponível para que entregue ao deputado Sargento Rodrigues para que ele possa, no momento de fazer a entrega, conduzir essa entrega, podendo aí nas redes sociais, na nossa TV Assembleia, ser conduzida com o devido carinho e respeito de sempre. Já está aqui, Sargento Rodrigues. Por favor. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, voto de congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, congratula-se com o cabo PM Kerley Tadeu da Silva Gerônimo pelos relevantes serviços prestados ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 21 de outubro de 2019. Vai assinado o deputado Agostinho Patrus, presidente, e deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário. Sargento, se o senhor quiser fazer a palavra de homenageado, que ele também fala, que ele está na câmera. A presidência passa a palavra ao cabo PM Kerley Tadeu da Silva Gerônimo, a que também possa, neste momento e ainda de pé aqui, ser homenageado, poder fazer aqui as suas considerações, os seus agradecimentos, aquilo que julgar conveniente. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade, o reconhecimento, agradeço a honra de ser criado por quem eu fui criado, meu pai, a presença do meu padrasto, da minha mãe, meu padrasto também foi um pai para mim. Agradeço a presença do meu comandante, do subcomandante, e dos meus amigos, meus irmãos de farda. Para mim é um orgulho estar todos os dias lado a lado dos senhores. A minha luta sempre foi para ser reconhecido como mais um dos filhos de Minas, dos heróis da Polícia Militar. E a minha luta era em não ser visto como um deficiente, ali um coitado, e sim como um policial militar, um cabo da polícia, que briga pela sociedade em toda a sua diversidade, com muita honra e orgulho de pertencer a essas fileiras. Agradeço a oportunidade de estar nessa casa, os vozes de congratulações da Assembleia, em especial à figura do senhor. A gente, quando ingressa na polícia, não imagina nunca estar aqui. Somos representados por diversos outros, pelos comandos, pela polícia, mas não como a figura do cabo Jerônimo, de estar aqui. Queria agradecer ao senhor e é isso. A gente fica bem... Obrigado. Obrigado. A justiça parabeniza mais uma vez o deputado Sargento Rodrigues, cabo Kelly, pelo recebimento da homenagem. É um momento muito importante aqui da Comissão de Segurança Pública e eu tenho certeza que o deputado Sargento Rodrigues o sente porque também pertence à corporação da Polícia Militar e sabe o valor dela. Nós informamos aos presentes que o teor completo dessa audiência já estará disponível a partir de amanhã no site da Assembleia Legislativa podendo ser acessado por qualquer pessoa. Eu devolvo a condução e a presença dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço o deputado Duarte Bechir. Eu passo, já que nós passamos a palavra ao homenageado, passo a palavra ao comandante do batalhão de polícia de choque, o tenente-coronel Juliano José Transmiranda para as suas considerações. Bom dia, deputado Santo Rodrigues, deputado Duarte Bechir, deputado Cleiton, professor Cleiton. Para nós é uma honra estar aqui, senhores, porque realmente o Jerônimo ele representa uma garra, um esforço extraordinário para nós, instituição. E o Jerônimo tornou-se um símbolo do batalhão de choque, porque o deputado só sabe, só passou no batalhão, só sabe, só foi, passou não, só teve uma estada muito grande no batalhão. Seis anos. Pois é. Sabe da luta diária que é o batalhão de choque e quando o Jerônimo coloca as suas forças e a gente tem um carinho muito grande por ele lá, a gente tem uma, brinca muito, coloca a sua força em cima de uma perna mecânica e trabalha como qualquer outro no batalhão, isso para nós serve de exemplo diário. E todos os deputados se referenciaram e realmente isso tem muito a ver com o senhor pai, com a senhora mãe, com o senhor padraço, porque essa garra, essa força vem da criação que você teve, Jerônimo. E você sabe disso, a gente já te falou várias vezes, que tenho certeza que durante essas andanças, porque o Jerônimo participa de muitas palestras motivacionais para a instituição, para outras instituições, você tira muita gente de ser cabisbaixo, que levanta a cabeça pela sua postura, por quem você é. É muito fácil você estar hoje numa sessão administrativa, você estar hoje trabalhando na frente de um computador, que seria aceitável com muita facilidade. Mas o senhor optou por fazer um outro curso de choque, o senhor optou por estar lá como escudeiro, por estar fazendo todas as etapas para provar para a instituição que você podia ser um homem de linha de frente, um homem realmente numa linha de choque à frente, carregando um escudo ou carregando qualquer outro instrumento de menor potencial ofensivo em choque. Então, nós só temos a agradecer, deputado, para nós é uma honra, essa homenagem, tenho certeza, como o Jerônio é muito querido, lá está estendido a todos os policiais do Batalhão de Choque, nós sentimos muito honrados mesmo, o Batalhão de Choque continua à disposição e continua aí para fazer com que as pessoas de bem continuem vivendo uma vida tranquila em Minas Gerais, continuem assistindo jogos de forma tranquila, nós estamos à disposição. Muito obrigado também, deputado, pela referência familiar, aí o senhor falou da referência de 1775, em 1775 já tinha um trã nas fileiras da corporação lá, quando se pega os registros, nós somos aí dos 244 anos. Muito obrigado mesmo por estarmos à disposição e buscamos seguir realmente os passos de continuar um comando firme, mas escutando a cada um, pisando na lama onde todo mundo pisa em todos os momentos. Muito obrigado, Neymar, a todos os senhores, muito obrigado a todos os presentes, obrigado a todos os companheiros aqui presentes que fizeram questão de homenagear o Jerônio nessa data. Nós que agradecemos, comandante. E, com certeza, a comissão também se sente muito honrada de ter os senhores aqui compartilhando esse momento. A presidência indaga o senhor Gladstone Jerônimo se deseja fazer uso da palavra. O senhor pode ocupar esse microfone. É um prazer estar aqui nessa casa pela primeira vez. Sempre vejo pelas redes sociais, televisão, eu nunca tive o prazer de estar aqui. Eu sempre falo com ele que ele, sem orgulho mesmo, sempre desde pequeno, sempre puxou ser honesto e seguindo as carreiras da polícia, que, quando a gente era pequeno, a gente morria de medo de respeito da polícia. Então, e que ele continue assim, sendo respeitado, quer dizer, ele já faz parte das fileiras e é respeitado porque eu sempre respeitei. então, para mim, é um prazer estar aqui e eu queria ter sido, eu queria ter feito melhor por ele, mas a mãe deu conta do recado. Deus abençoe você. Amém, Deus abençoe. Já que a senhora Salete deu conta do recado, nós passamos a palavra, então, a senhora Salete Amira da Silva, mãe do homenageado. Próximo microfone, por favor. Bom dia, primeiramente, bom dia. E eu queria agradecer também, primeiramente, a Deus por ter me dado a oportunidade de deixar ele, depois do acidente, vivo e mostrando para todo mundo o filho que ele é, a pessoa que ele é, o caráter que ele tem, a luta que ele mostra para todo mundo, a força que ele tem para continuar seguindo essa carreira. Agradecer à polícia por tudo que fez quando ele sofreu o acidente, que eles foram uma mãe para ele. O tempo todo, cuidando dele e dando total apoio para tudo que ele precisava. E agradecer a vocês por sempre estarem fazendo homenagens, valorizando e dando força para ele continuar essa batalha. Eu sou meia tímida para falar, mas eu estou muito emocionada e, realmente, ele sempre foi um filho abençoado. Agradeço a todos. Agradecemos a senhora Salete Ramira da Silva. A senhora emocionada num momento desse é super compreensível da nossa parte. Afinal de contas, a senhora é mãe, então, a palavra já resume tudo. Eu indago ao major Carlos Felipe de Oliveira se deseja fazer alguma consideração. Senhor deputado, sargento Rodrigues, onde eu cumprimento os demais deputados, os demais presentes. O Jerônimo, já tem um tempinho de batalhão, estava trabalhando agora recentemente no gabinete militar do governador e tive a honra de voltar o batalhão de choque como subcomandante, onde eu tive a grata satisfação de colocar o cabo Jerônimo como um dos meus patrulheiros, um dos meus leais que é escudeiro. Jerônimo, que é um cara que, em determinadas situações, não é comandante. Comando, subcomandante, passa por diversas pressões e ter um militar na guarnição com caráter, com personalidade, com a força do Jerônimo, facilita demais o nosso serviço. É só agradecer aos senhores e aos demais deputados e pela homenagem mais que merecida. Obrigado. Obrigado, major Carlos Felipe. Sargento Marcelo Gabriel, o senhor deseja fazer alguma consideração? Não? Ricardo, Cabo Ricardo. Flávio Marcílio. Não? Já se sentiram prestigiados e homenageados? Tá bom. Eu queria, novamente, nós temos, deputado Bechi, que chamar aqui uma reunião extraordinária, que nós temos um projeto muito importante para ser votado hoje ainda, esse primeiro turno no plenário, e para que o projeto volte à comissão, que é o projeto 1013, que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública. A votação desse projeto permitirá a transferência de recursos da União para o governo do Estado, para a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e o sistema prisional. Então, nós vamos, por isso que o professor Cleito pediu para sair. Não, espera aí, professor, não sai, não, porque lá nós temos um, na polícia nós temos um estatuto, temos o Código de Ética, que eu fui relator dele aqui em 2002, e aqui tem o regimento interno. Então, a gente não pode fazer, passar de uma fase para outra sem obedecer às regras do regimento interno. Tanto é que, quando vocês estavam ali, eu estava ligando para os deputados, era para abrir a comissão com coro, para que ela pudesse votar aqueles requerimentos. Ela não pode ser aberta com coro, senão todos os atos são invalidados, por isso que a gente tinha que... Só na linha de V. Exª, para avisar que a assessoria também nos pediu que convocasse uma extraordinária da comissão de redação final para amanhã, no mesmo sentido, para que dê continuidade, celeridade à tramitação do projeto. E o que o deputado Bechique é o presidente da comissão de redação final dos trabalhos, é porque nós queremos votar o fundo hoje em primeiro turno, ele vai voltar à comissão aqui em segundo turno às 17 horas, e amanhã já está na poda para votar o segundo turno e encaminhar para o governador sancionar, porque nós temos um prazo. Então, eu queria agradecer mais uma vez, professor Cleito, a presença de V. Exª, que nos permitiu abrir os trabalhos, o deputado João Leite, que é titular da comissão, está num compromisso hoje em Brasília, devido aos trabalhos da comissão das ferrovias, que ele é presidente, inclusive buscando também recursos nessa área, lá lutando arduamente, em que muitas vezes a imprensa não destacar, não é, Detatio Bechique, como sempre bem lembrado aqui pelo professor Cleito, não é, prefeito, não destaca aquelas coisas boas que a gente faz de jeito nenhum, mas quando pega uma linhazinha meia fora da curva, um ponto fora da curva, é motivo para fazer estardalhaço. Então, eu queria agradecer muito a presença do Tenente-Coronel Tram, do Major Carlos Henrique, do Sargento Marcelo Gabriel, do Ricardo Tram também, do Cabo Tram, do Flávio Marcílio, do Sr. Gladstone Jerônimo, que é o pai do homenageado, agradecer também a presença da Sra. Salete Ramira da Silva, que é a mãe do homenageado, do Sr. Gilberto da Silva, que é o padarço também, que também aqui se encontra presente, agradecer a presença de todos e dizer mais uma vez, Jerônimo, que nós temos muito orgulho de tê-lo lá no Batalhão de Choque, dando esse exemplo, um exemplo de coragem, de honra, de, acima de tudo, de uma disposição inabalável para seguir em frente e viver. E, se eu fosse o seu comandante também, faria da mesma forma que o coronel Tram tem feito. A sua palavra à frente da tropa, em muitos momentos, servem para que os que estão lá pensando, desanimados com a vida, dizer, olha, tem pessoas que têm problemas maiores que o meu e estão aí de pé, firme, pronto para as batalhas diárias. Então, de inspiração, de norte. Então, o comando faz muito bem buscar de você esse exemplo, para que outros também possam seguir em frente e falar, olha, a vida é muito melhor quando a gente quer viver ela bem. muito melhor do que ficar se lamentando ou buscando subterfúgios. Muitas vezes não sabe nem para que o subterfúgio. O deputado professor Cleito, na semana passada, nós aprovamos alguns requerimentos e a gente falava sobre os suicídios. nós, com 21 anos de mandatos, no dia 4 de outubro, nós fizemos a primeira audiência pública que tratamos do tema. Nunca havia antes a Assembleia tratado esse tema aqui. E, muitas vezes, nós estamos precisando que outros colegas policiais, sejam policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários ou sócios educativos, possam se espelhar no Jerônimo. falam, olha, a vida é muito mais bela, ela tem seus tropeços, suas dificuldades. Todos nós temos, todos temos, todos. E não importa também a classe social, a atividade que você desenvolva, não. Eu falo isso que a gente, lá, pelo menos na polícia, a gente descarregava as raivas numa atividade operacional, então você conseguia tirar o estresse. Aqui, muitas vezes, eu tenho estresse e não tenho onde descarregar, não. Ou eu vou para a atividade física ou eu vou para a atividade física. É a única forma de tirar o estresse que a gente tem aqui. E não fica achando que é pouco, não, viu, a gente nem passa raiva aqui, muita raiva. As raivas que a gente passa muitas vezes não são externadas. Eu, particularmente, externo muito. Eduardo Bechis está comigo há mais tempo aqui, ele já percebeu que eu externo bem. As minhas, as minhas, os meus estresses, mas todos nós temos. parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê muita saúde e que você continue sendo esse exemplo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados. Convoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada hoje às 17 horas e 6 minutos, 17 horas e 6 minutos para apreciar o projeto de lei 1013 no segundo turno que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública e para as próximas reuniões extraordinárias com editais a serem publicadas. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Parabéns. Desculpa, meu professor. Ok. Obrigado, meu professor.